A cidade que foi amaldiçoada por um padre no sertão cearense. As ruínas da cidade de Cocossi, fundada no começo do século XVIII, está localizada no sertão dos Inhamuns, no Ceará. Todo o mistério que envolve a cidade fantasma de Cocossi começou depois que um padre foi obrigado a rezar a missa duas vezes. Segundo a história local, o declínio da cidade se iniciou com o desentendimento entre uma das famílias mais poderosas da cidade e um padre da região. Segundo a história, o padre estava realizando uma missa na igreja de Nossa Senhora da Conceição. E assim que a missa acabou e a maioria das pessoas já haviam ido embora, a família Feitosa, uma das famílias mais importantes da região, chegou atrasado na igreja e obrigou o padre a rezar a missa novamente. O padre se sentiu totalmente desrespeitado por ter sido obrigado a fazer a mesma missa apenas porque uma família rica chegou atrasada. Assim o padre amaldiçoou a família e toda a cidade. A maldição foi tão forte que quando um dos filhos mais velhos da família faleceu, ele teria se transformado em serpente e passou a rastejar pela cidade. E depois disso, Cocossi começou a entrar em declínio, as pessoas começaram a irem embora e a cidade aos poucos foi desaparecendo do mapa. Cocossi foi extinta em 1979 e acabou se tornando um distrito de Parambu. Cocossi está em completa ruína e a única coisa que continua intacta é a igreja da região, que aliás é a única que recebe visitas durante as novenas de Nossa Senhora entre o dia 29 de novembro a 8 de dezembro e por isso a igreja ainda está preservada nesse local.